Se você diz que é lá que eu vou, se você diz que é isso que eu sei, se você diz que eu esqueci, errou, pensa até que eu nem percebi, pensei. Se você diz que é lá que eu vou, se você diz que é isso que eu sei, se você diz que eu esqueci, errou, pensa até que eu nem percebi, pensei. Quando a coisa está pra mudar, parece que estacionou, você pensa que vai brotar, atenção que já secou, se abriu. Ninguém vai, ninguém vai prever, ninguém vai querer prever. Se você diz que é lá que eu vou, se você diz que é isso que eu sei, se você diz que eu esqueci, errou, pensa até que eu nem percebi, pensei. Quando a coisa está pra mudar, parece que estacionou, você pensa que vai brotar, atenção que já secou, se abriu. Se você diz que é lá que eu não sei, se você diz que é lá que eu não sei, se você diz que é lá que eu não sei. Se você diz que é isso que eu amo, se eu sei, se não for. Obrigado.